Quando compro uma peça de mobiliário, por exemplo, este móvel aqui atrás, ele tinha um verniz, um acabamento muito mais escuro, mas aqui ficava mesmo muito pesado. Então, aquilo que eu fui fazer foi ir ao Romerlan, comprar uma lixadora, lixas, e ficou com o acabamento muito mais lisinho, muito mais clarinho, e ficou perfeito para aqui.